Exposição sobre Tarsila do Amaral traz o universo da arte ao público infantil. Reportagem de Vitor Moraes. A mostra utiliza tecnologias sensoriais, cenários imersivos e uma narrativa que retrata o imaginário de seres, cores e formas da pintora mais famosa do Brasil. Tudo isso num universo voltado para o público infantil. Como numa viagem entre diferentes dimensões, é possível percorrer os ambientes inspirados em obras de Tarsila. A exposição começa com um cenário bucólico, que remete à infância da modernista na fazenda São Bernardo, onde ela cresceu brincando com seus mais de 40 gatos e fazendo bonecos de mato. É uma inspiração do quadro A Feira. Aqui quem brinca, quem corre de um lado para o outro, são as crianças, como a Luana de 9 anos, por exemplo. Eu estou gostando de... é meio que um arame que a gente brinca ali, que a gente tem que passar. É bem legal aqui. João Pedro também tem 9 anos e aprendeu um pouco mais sobre a vida e a obra de Tarsila. Já conheci isso, mas vi uma aposição dela e foi muito legal. Ela é bem dedicada a fazer essas pinturas. Dá para desenhar coisas, dá para aparecer no quadro, então é muito legal aqui. Tendo como referência a obra Cartão Postal, os visitantes podem colorir diferentes animais imaginários que habitavam o colorido universo de Tarsila do Amaral, que ganham vida em uma parede interativa. A ideia é justamente incentivar, aproximar o público infantil a conhecer melhor a arte brasileira, de uma forma divertida. Birela Araújo é professora, trouxe as três filhas para a exposição e elas amaram o ninho de almofadas. Eu acho importante para ter contato com o tipo de expressão artística, aproximar a criança de uma outra forma, de usar todos os sentidos. Então, essa questão de ser uma exposição interativa é bastante importante. E quanto mais acessível e democrática ela for, melhor, né? Então, a gente pensar também em trazer diversos públicos, facilitar a criança chegar até aqui. A mostra foi inaugurada na semana passada e acontece no 19º e no 20º andar do Farol Santander, na rua João Brícola, número 24, no centro de São Paulo. Vai até o dia 2 de fevereiro do ano que vem. Abre de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite e custa R$ 25,00 a entrada.